Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Não, vai, isso foi, no começo era muito comum assim, dos comediantes ir pra plateia pra dar volume mesmo ali pra gente fazer o show No comecinho foi muito isso, assim Tanto que eu conheci o Thiago Ventura, foi num show que ele fazia também, ele e o Igor Guimarães Puta, o Igor é maravilhoso O Igor é maravilhoso Nunca esqueça, o dia que eu conheci o Igor, assim, era timidaço, moleque muito timido Você deve ter uns 12 anos atrás E ele fazia um show com o Thiago Ventura, chamava Senhora Comédia E tinha o meu grupo que era o Rizereto, que era dois grupos se juntar, os dois não dava um E era muito ruim Rizereto Rizereto E aí eu conheci o Ventura num festival chamado Troféu Joinha Que era o nosso grupo que ia se apresentar e esse grupo do Igor aí, do Ventura E eu lembro que teve um cachê de 50 reais, primeira vez que eu ganhei dinheiro Era num puteiro, que foi uma balada, tipo banheiro unissex, tá ligado? Nada a ver, mano Fui com a minha mina no show Puta, nada a ver Os caras já arrapalam a galera embaixo Já dando calma Mas isso é muito rude Tudo é Isso é maravilhoso E aí, Carioca, eu lembro do Igor no começo, ele só fazia o show dele inteiro sentado É mesmo? Ele não levantava da banqueta, ele tava lá sentado e tímido pra caramba Começava Boa noite, gente, que alegria Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque esse cara... É um louco Ele tava meio preso ainda naquele corpo, tá ligado? Eu lembro quando eu conheci ele Eu acho que ainda continua Quando eu conheci ele, eu não entendi também É Eu falei, cara, é ele, é personagem, eu não tô entendendo Tá cara louco, você tem essa... Você tem essa mesma... Ele já se destacava muito, porque era muito diferente de todo mundo Então as 4, 5 pessoas que estavam ali no bar morriam de rir Falaram, nossa, aquele menino lá é muito bom E ele... Pô, eu nem sei quantos anos o Igor tem, acho que ele é jovem Mas tipo, há 12 anos é moleque É, mas ele tem uma alma de 88, né? É, tem uma alma É uma velha, né? Ele parece uma senhora, né? Uma senhora, uma senhora Ele parece um cara que tá possuído por uma senhora Uma senhora, exatamente Tu tem essa leitura? Total, total Riu, 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 a boca, sei lá Foi o caralho, mano É, é Tem uma senhora aí dentro desse cara Vai ser uma tiazinha É E esse começo, então essa galera aí que... O Igor, o Ventura Meio que começou todo mundo ali junto nessa geração aí E aí um tempo depois o Ventura ficou muito próximo Rapidamente virou um amigo Eu chamei ele pra entrar nesse riso ereto aí Que foi um grande fracasso E alguns anos depois as coisas foram acontecendo Mas quanto tempo depois isso aconteceu assim? Ah, deve ter sido lá uns 5 anos depois 5 anos só batalhando Batalhando, sem ganhar nada De trabalhar Mas você já pensava isso que eu quero pra viver? Sim, quando eu fiz o primeiro show, aquele segundo Que já teve uns vídeos Eu falei, cara, isso é muito legal Se eu conseguir só viver disso De ficar contando piada Porque eu nunca gostei de trabalhar em todos os trampos que eu tive Era horrível Eu acho que o comediante vira comediante porque não gosta de trabalhar No fundo é isso Não é que ele ama o humor Ele odeia trabalhar Mais do que ele ama O trabalho sério É, é, é chato Tanto que, pô, hoje eu trampo muito mais do que eu já trampei em toda vida Imagina, imagina Mas não me incomoda porque eu gosto Sim, sim, sim Mas eu sinto que é um pouco da preguiça, assim De trabalhar Aquela rotina da segunda, sexta, metrô Você acha que é isso? Eu acho, cara Que é muito Não é porque você conheceu o lado bom E depois você desencarnou desse lado? Ah, eu odiava antes de fazer ideia Eu acho que eu... Que... E... 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 E...